Ao vivo agora, lá pra região do Vale do Araguaia, com o Matheus Moraes, que traz mais uma grande informação importantíssima, que é sobre um homem de 29 anos que morreu após bater em um posto em Araguaína. Matheus, como é que se deu mais um acidente de trânsito e dessa vez colidindo com o posto e vindo a óbito? Conta pra gente, Matheus. Bom dia! Oi, Otávio. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanhou na mira. É isso mesmo. Um homem de 29 anos morreu após bater em um posto de iluminação pública. E olha, tudo isso aconteceu durante o período da noite ali na cidade de Araguaína. Segundo o relato, os testemunhos ali contaram para a polícia que ele estava indo em direção ao setor Jardim 12 Pes. E aí, naquele momento em que ele estava trafegando indo em direção ao setor, ele estava em alta velocidade. E aí, acabou ali perdendo o controle e acabou colidindo então com o posto. E olha só, testemunhas inclusive acionaram, o pessoal que estava ali, acionaram então a polícia militar que compareceu ao local. E chegando lá, o serviço móvel de urgência, o Samu já estava, claro, ali atendendo ele. Já estava ali realizando os procedimentos médicos, né? Só que os profissionais inclusive fizeram ali manobras para realizar a animação dele, tentar reanimá-lo. Só que não obtiveram sucesso. E ele acabou ali morrendo ainda naquele local ali dentro da ambulância, né, Otávio? Olha, a polícia técnico, você disse, que compareceu ali, realizou os procedimentos cabíveis para colher as provas, para embasar, né, que embasarão aí as investigações sobre como ocasionou toda essa batida, se realmente ele perdeu o controle, claro, ali para poder realizar as investigações de todo esse acidente. Foto com você. Pois é, Matheus, fato lamentável, né, mais um acidente de trânsito, mais uma estatística sendo apontada, né, por esse acidente. Mais uma morte no volante. Infelizmente, ó, todos os dias mortes no volante, mortes na garupa de uma moto. Infelizmente, pessoas que perdem a vida. Muitas vezes por descuido. Ontem aqui na nossa capital, né, noticiamos isso também, Matheus, né, vimos alguns sites, né, algumas páginas de Instagram noticiando também, né, um acidente também gravíssimo acontecendo aqui na capital na tarde de domingo. Infelizmente, né, uma gravidade muito alta, né, em relação a esse acidente e pessoas que acabam vindo perdendo a vida. Então, ó, ontem à tarde, mais um acidente, esse que você está trazendo, outro acidente, que a atenção do povo está onde, Matheus, pelo amor de Deus? É verdade, Otávio, sempre a gente vem noticiando aqui, todos os dias, praticamente, um acidente em uma cidade, em um setor, mas sempre, o número é sempre elevado, né? E assim, o nosso cuidado, se é muito, deve ser redobrado. Se é pouco, deve ser aí ainda mais redobrado, porque, olha, todo cuidado é pouco, Otávio, né? É, é como você fala, Matheus, inclusive isso aqui, ó, isso aqui tem tirado a atenção de muita gente, telefone, celular, isso aqui tem tirado a vida, tem perdido bens, tudo por conta que está aqui, ó, dirigindo e aqui. Muitas vezes, acidentes que nós olhamos, Matheus, uma reta, que você olha e fala, não tem condições desse veículo ter colidido. E tem, porque muitas vezes é isso aqui, ó, celular na mão, ligação, e acaba, né, culminando, muitas vezes, até na morte, né? Matheus, ó, muito obrigado pelas informações, a qualquer momento você volta com a gente diretamente da região do Vale do Araguaia, trazendo informações precisas do que anda acontecendo aí na região, tá bom, Matheus? Tá certo, Otávio, tchau, tchau. Valeu, meu amigo. E ele põe o microfone aqui e pega, é um menino, né? Ó, eu...